Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Mega Sena será acumulada nesta terça-feira, dia 20 de setembro. Foi previsto um valor de R$ 32 milhões para quem acertar os seis números que serão sorteados a partir das 8 horas, no horário de Brasília, no espaço Caixa Loterias, no terminal Tietê, em São Paulo. Segundo especulações, caso haja apenas um ganhador e o sortudo aplique todo o valor na poupança, ele receberá R$ 240 mil de renda mensal. E caso escolha investir em bens, poderá comprar 12 mansões no valor de R$ 2,5 milhões cada, ou 160 carros de luxo. O valor das apostas que poderão ser feitas até as 19 horas desta terça-feira é de R$ 13,50, em qualquer lotérica do país, ou podem ser feitas também digitalmente, pelo seu telefone, tablet ou computador, no Internet Banking Caixa, caso o apostador seja maior de idade.